Esse é o DJ Gustavo Davies DJ Gustavo Davies que comanda a porra toda O DJ Chiquete e as meninas enlouquecem O DJ Chiquete e as meninas enlouquecem As meninas enlouquecem As meninas enlouquecem Vai, 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 vai Ela me chamou pra me dar um rolê Lá na casa da colega dela Depois a novinha me trancou no quarto Perguntando o que eu ia fazer com ela Eu falei, qual foi, qual foi A briga foi parar no meio da janela Aê, Coringa dos fluxos Sinto o modelo atualizado É que as amigas tá ficando loucas Me ligou do nada pra ir na casa dela É que as amigas tá ficando loucas Me ligou do nada pra ir na casa dela É Glubi 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 no boquete É porra que ir na chireca tela É porra que ir na chireca dela O Didi chiquete e a menina enlouquece Ei da porra toda, ei da porra toda Vai, 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 ela me chamou pra me dar um rolé Lá na casa da colega dela Depois a novinha me trancou no quarto perguntando o que eu ia fazer com ela Eu falei qual foi, qual foi, a briga foi parar no meio da janela Foi tipof, 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 na bolsa da tela Foi tipof, 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 na bolsa da tela Foi tipof, 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 na bolsa da tela Eu falei qual foi, qual foi, a briga foi parar no meio da janela Foi tipof, 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 na bolsa da tela Foi tipof, 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 na bolsa da tela É que as amigas tá ficando loucas, me ligam do nada pra ir na casa dela É que as amigas tá ficando loucas, me ligam do nada pra ir na casa dela É glube, glube no boquete, é porra que porra que na xereca dela Clube, glube no boquete, pô, que pô que na xereca dela O Didi, o Didi chiquete e a menina enlouquece O Didi, o Didi chiquete e a menina enlouquece O Didi, o Didi chiquete e a menina enlouquece O Didi chiquete e a menina enlouquece O Didi, o Didi chiquete e a menina enlouquece